Mara Mara Mais 10 Contos dias, contas horas pra te ver Faz tudo, tudo posso pra entender Essa vida de mentiras, Amanda Não tem como não aceitar Ainda bem que você sabe que é assim Se é difícil pra você, pior pra mim Eu também tenho alguém pra respeitar Não tem como não aceitar É difícil falar de respeito entre nós dois Eu não queria que isso fosse desse jeito Mas não deu Nossa história pode machucar dois corações Mas também pode fazer feliz mais dois De repente a hora da gente se desce de mim não Depois Então vamos deixar o amor falar com nós Deixar o amor falar Tudo é tão lindo quando estamos a sós Deixar o amor falar Então se for a mão de vida que escreveu Você e eu Você e eu Nossa vida rápida hoje não valeu Nos não deu Promovei seu Nosso amor não vai ver Então vamos Deixar o amor falar com nós Deixar o amor falar Tudo é tão lindo quando estamos a sós Deixar o amor falar A nossa história bom divina que escreveu Você e eu A nossa vida rápida hoje não valeu Nos não deu Que amor venceu Que nosso amor não vai ter fim Quantos dias, quantas horas pra te ver Faz tudo o que posso pra entender Essa vida de mentira já não dá Não tem como não aceitar Ainda bem que você sabe que é assim Pode é assim Se é difícil pra você ficou pra mim Eu também tenho alguém pra respeitar Não tem como não aceitar É disso, fala de respeito entre nós dois Eu não queria que isso fosse desse jeito Mas não deu Nossa história pode machucar dois corações Mas também pode fazer feliz, mas dois Sempre que a hora da gente se desiste E não Depois Então vamos deixar o amor falar por nós Deixa o amor falar Tudo é tão lindo quando estamos a sós Deixa o amor falar A nossa história bom divina que escreveu Você e eu Você e eu Nossa vida rápida hoje não valeu Nos não deu Que amor venceu Que nosso amor não vai ter fim Então vamos deixar o amor falar por nós Deixa o amor falar Tudo é tão lindo quando estamos a sós Então vamos deixar o amor falar A nossa história bom divina que escreveu Você e eu A nossa vida rápida hoje não valeu Todos vão ver Que amor vem ser Que nosso amor não vai ter fim A nossa vida rápida hoje não vai ter fim A nossa vida rápida hoje não vai ter fim A nossa vida rápida hoje não vai ter fim